Atenção, atenção! Notícias que informação de última hora. Não acabo de receber, através da redação central da cidade de Canchungo, notícias que está dando conta de um fenômeno fenomenal que abalha aqui a cidade de Canchungo ontem, que forte chuva de gelo. Imagens que não nem mostram, imagens chocantes. Imagens que não vim onde é que é o próprio olho. E não tem ainda vários casos gravíssimos de lindas canchas de pedra de gelo. E também, e nem entrada na ex-hospital de Canchungo, vários casais que ficam presos na mutro, para a bia de estábana, tchuca-tchuca, e essa chuva de gelo acaba para apanhar eles. E também, a cidade de Canchungo está a viver problemas sérios de alimentação, porque esse alimento está tudo congelado. E criaram um conta que não vim da voz do nosso número, para poder fazer boa doação. Aliás, na da voz do número de minha conta, assim, voltar a fazer depósito, para poder ver se não conseguir ajudar meus irmãos na cidade de Canchungo. Para mais informação, não tem nenhum repórter que não vim mostrar como é que realmente está na passa na cidade de Canchungo. E foi assim, no Informação Informativa, na antenas e no canal de televisão. Obrigado, Bocosobana Diubino. Obrigado, No Repórter. Fabiano foi muito preciso e conciso na demonstração. Obrigado.